Muito bem, mas tivemos a confusão onde o Mandrião confundiu o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, com o Jim Kerry. Isso foi lindo. É isso? Então, por favor, roda lá. Com o Jim Kerry, que é o responsável pela questão ambiental. Sim, conversei com o Jim Kerry também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês. Até falei que nós precisamos. Mas o cara errou também, os dois erraram. Volta lá. O jornalista, ele perguntou o Jim Kerry. Olha lá, o jornalista. Volta, por favor. Ele induziu. Com o Jim Kerry. Comecei. O cara jogou a bomba. Jogou aí, jogou. Bolsonaro tá bravo. Nada dos Estados Unidos. O que nós precisamos é aprofundar em muita coisa, alguns acordos. O cara mandou o Jim Kerry. É, o cara que puxou o penalty, né? O secretário Jim Kerry. É que se você falar Jim Kerry muito com confiança, ele vira um secretário. Muito bem. Então é o seguinte, gordão. Bolsonaro, gordão. Esse aí, o Jim Kerry americano. Esse aí, pô. Ele é o secretário para assuntos climáticos. É que eu gosto muito dos filmes do Jim Kerry aí, tá ok? A gente gosta, vocês viram aí. A montagem. O Deby Lloyd. É eu e o Trump, pô. Rola a identificação. Tem aquele filme também, O Mentiroso. Tá ok? Que nada mais é do que a campanha aí do Lula aí que vem para 2022. Eu só não curto o Máscara. Porque aí lembra esses meus companheiros aí que me deram essa facada por trás aí, viu? Ô, Frota, um grande abraço aí. Brincadeira só de aí, tá ok? Muito bem. Dito isso, agora vamos para o momento preferido de Rogério Morgado nesse programa, onde ele... Ele dá aquela... Brilha muito no Coríntia. Exatamente. Exagera. Ele dá aquela relação exagerada. Opa, determinado. Não, não, não. Não é assim. Ele vai até janeiro. É. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Hoje, hoje, tô em Itu. A galera de Itu e toda a região. Entra no simpla.com.br. Últimos ingressos para o show hoje em Itu. Dia 5 e 6, Canoas, no Rio Grande do Sul. Jundiaí, na segunda-feira, dia 8. Dia 9, Santa Bárbara do Oeste. Dia 10, em Franca. Sorocaba, dia 13. Tudo você pode comprar pelo simpla.com.br. Porto Alegre, galera de Porto Alegre, pela primeira vez aí no Teatro Unrigs. Também compra pelo simpla.com.br. E a galera que curtiu o Talkin Show, o Talkin Show de volta no Teatro Gazeta, dia 18 de novembro. Você compra pelo simpla.com.br. Lembrando que o convidado nosso é o Nicolas Ferreira. E a galera lá de Florianópolis, no dia 20, tem Talkin Show com o Fabrício Verdun. E no dia 21, tem show solo de Rogério Morgado aí no Floripa Comedy Club. Extended, mais de uma hora e meia de show, então, para você conferir aí em Florianópolis. Insuportável, uma hora e meia. É nada, é maravilhoso. É, não é uma hora e meia. Uma hora e meia de show. Uma hora e meia é um jogo de futebol. Olha, e se bobear, chega a duas, viu? Não, não. Opa, que chega. Não tem que ser show curto. Sai no alvo, nas palmas. É o Extended. Vai fazer o irlandês. Turma, o véio não vai, mas você pode ir. Não, não. Faça. Não, não. Não aceite. Uma hora perfeita. Quando é uma hora, grita. Chega! Pega no relógio, uma hora, show. Fala chega, não. Nem fala nada. Levanta e baza.